Salve, salve jovens do canal, tudo bom com vocês? Sextou aqui em Interlagos, como vocês viram aí no título E a galera já tá assim, ó Superliga esse final de semana aí Não tem nenhuma galera treinando agora É a categoria força livre Categoria força livre aí que vem alguns como pneus slick, né? Pneus P0 Então são configurações, né? Opa, isso aí tá dando uma falhadinha É verdade A própria categoria já fala, né? Força livre Então fica ligadão aí que sexta-feira a gente vai tá mostrando Dar um rolê no stop Mostrar bastante cenas aqui da pista pra vocês E é isso, já se inscreve, deixa o like no maroto pra nós aí Que é sempre bom ter essa interatividade com vocês aí Valeu? E aí E aí E aí Música É jovens, e pra quem não sabe aí, bastante gente já conhece, já me conhece, já conhece o meu pai aí há bastante tempo, mas pra quem não sabe aí, essa goleta azul aí, que acabou de passar aí, galera, é a goleta que era do meu pai aí, hoje é do Devair, né, mas vamos ver se Deus quiser aí, em breve estamos com ela de novo aí, e o Paps. Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi. É verdade. Vai que vai, mano, tudo de bom, e que depender de mim também vou estar aí, vamos que vamos, jovens, cês tô enter. Música É jovens, e o que entrou aí foram os Fuscas, galera, a categoria aí que tem um dos vídeos aí do canal também, eu falei uma informação errada, que era, eu falei que são motores a ar, né, mas tem a categoria que são motores refrigerados a ar, e tem a categoria que é os refrigerados a água, né, que são os motores aí EA-111, se eu não me engano. Fechou? Então fica com a imagem desses Fuscões aí na pista, que são rápidos pra caramba. Fechou? Se inscreva no canal. E aí, jovens, como eu comentei pra vocês aí, ó, essa é a categoria clássico, né, de competições, os carros aí que são, usam pneu radial, tem alguns carros que são carburados, outros já são já injeção, né, injeção eletrônica. Então fica meio que livre o que o cara pode fazer ali nesse quesito, né, só os pneus e algumas outras coisas que são limitadas. Lembrando que hoje é sexta-feira, dia de treinos apenas aí. E aí, jovens, vocês estão bem agitadão, viemos aqui em São Bernardo do lado aqui, que não é tão do lado, né, mas viemos ali resgatar, buscar uma peça pro meu pai ali e já estamos voltando para o autódromo. Sexta-feira tá como? Muito novo, cara. E já fomos ali em São Bernardo, já chegamos, trouxemos o alternador ali pro meu pai. Agora a gente já vai entrar na pista ali que tá a categoria Track Day. Os treinos de hoje das outras categorias aí, que foram os fuscas, os carros, os gols, né, que tem aí a categoria clássicos, também a categoria, os fórmulas, né, que eu não vou lembrar, acho que é a Fórmula E. E é isso, jovens, fica ligadão aí, hoje treino de sexta, já vai tá online aí pra vocês. É, jovens, aqui é onde o filho chora, a mãe não vê, hein. Track Dayzinho rolando. E aí, jovens, e aí vocês vendo cada vez mais os tours. Os turbos aí, a galera dos gols aí, os turbões. Até essa oficina aí, que é a Akira Motors, que a gente fez um vídeo aí também lá pro canal. Você vê que a galera tá aderindo aí o circuito, né, então isso é muito bacana. Olha lá, tá vindo mais um carro aí pro Track Day. Então, acho isso muito bacana, é eu que venho aí do Drift, da arrancada, eu acho muito legal essa união de culturas, né. Porque quem gosta de carro, galera, gosta de carro, né, então não tem essa. Vamos que vamos, mais um conteúdozão. Sextou, entranado. É, jovens, e acabamos o nosso vlog aí de sexta-feira com essa imagem linda aqui, ó. Eu diria, você liga lá, ó. Eu e ela, Racing Team. E ali, ó. Ele e ela, ali, ó. Olha que beleza. Acabou o dia de sexta-feira aí, o Fuscão andou bastante ali, a gente tem imagens dele. E agora tá trocando ali, ó. Tirou o motor fora, tá fazendo uma manutenção no câmbio ali. Então, tá de parabéns, esse é o espírito, né, do automobilismo aí, se a gente vê família, né, uma família reunida aqui com esse propósito de colocar o veículo pra andar ali novamente. Então, tá de parabéns. E é isso, jovens. Vamos que vamos, ficamos com mais um vídeo. E é isso, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho